Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Laura, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um estilo de construção que vem chamando a atenção no Brasil e no mundo e que pode ser uma solução rápida e barata para morar, as mini casas. Você também pode encontrar esse mesmo estilo de construção sendo chamado de Tiny House, que é o nome em inglês. Mas tudo isso faz parte de um movimento que já é bem conhecido em diversos âmbitos da vida das pessoas, o minimalismo. Talvez você esteja mais habituado a ouvir falar do minimalismo para decoração, por exemplo. O conceito é o mesmo, a aplicabilidade é um pouco menos comum. Já as vantagens, quem aderiu ao estilo de vida garante que são muitas. O minimalismo deixou de ser uma parte da vivência das pessoas e passou a ser também um estilo de vida. Caracterizado por visar reduzir o consumo excessivo, através do minimalismo se vive apenas com o essencial. Comumente os adeptos a essa mentalidade reduzem seus guarda-roupas, objetos da casa e agora também é possível repensar o estilo de moradia. Afinal de contas, ele representa uma boa parte dos impactos que causamos no planeta e na sociedade. Já experimentou olhar ao seu redor aí na sua casa e considerar quantos dos itens que você tem são verdadeiramente essenciais? Muito provavelmente é possível contar nos dedos se você for mesmo sincero quanto a isso, não é mesmo? Apesar de essa ser uma ideia muito distante para muita gente em nossa sociedade, para alguns grupos acabou se tornando o caminho ideal para uma vida mais feliz. Escolher morar em uma mini casa requer bastante jogo de cintura na hora de fazer os seus planejamentos. Afinal, aproveitamento é a palavra para quem tem um espaço limitado na hora de morar. É claro que tudo isso pode parecer desafiador. Porém, também nos obriga a colocar a cabeça para pensar encontrando soluções práticas e dando mais de uma serventia ao mesmo móvel ou objeto. Isso significa que a sua casa vai ter ainda mais a sua cara. Afinal, muito provavelmente será projetada para atender as necessidades do seu estilo de vida. Atualmente, muitos arquitetos têm trabalhado em construções reduzidas e inteligentes. De mesas e banquetas que podem ser dobráveis se tornando imperceptíveis a móveis dinâmicos que movem a TV para diferentes partes da casa. Todas essas soluções têm trabalhado em prol de uma vida mais simples e nada abertada, mesmo para quem não tem grandes espaços disponíveis. Você pode pensar que esse tipo de personalização é muito mais cara, mas a verdade é que em termos de economia na construção, mesmo com os ajustes nos móveis e objetos, uma tiny house pode ser cerca de 30% mais barata que uma casa comum. E a economia não para por aí, afinal de contas, todos os outros gastos do dia a dia tendem a ser menores em um espaço também pequeno. Prepare-se para reduzir os custos de água e de energia elétrica também. Em uma pesquisa realizada pelo site americano The Tiny Life, foi descoberto que 55% dos adeptos ao estilo de vida tendem a economizar mais dinheiro ao longo dos meses. Além disso, a mesma pesquisa mostra que 89% dos moradores de minicasas possuem menos dívidas no cartão de crédito. No Brasil, o estilo de vida vem crescendo cada vez mais. Com eles surgem diversos movimentos que fortalecem a ideia e incentivam mais pessoas a buscarem uma vida mais leve. Isso significa mais trocas de experiência, mais soluções inovadoras e mais mão de obra especializada no assunto. Se você tem um terreno, mas está sempre adiando a construção porque ainda não tem dinheiro para investir em um imóvel próprio, ou paga aluguel e não consegue conciliar os dois valores de uma única vez, uma minicasa pode ser uma solução prática. Afinal, o custo é reduzido e o tempo de construção ainda mais. Agora, se a dúvida é grande e você não tem certeza se está pronto para uma mudança drástica, experimente começar aos poucos, tente desapegar de itens no guarda-roupa, busque uma experiência em uma tiny house no Airbnb, por exemplo, e vá se adaptando ao novo jeito de viver. Mesmo que você tenha certeza que esse não é o seu estilo ideal para morar, vale a pena ficar de olho na tendência, afinal, ela desperta a curiosidade de muita gente e também pode ser uma boa oportunidade de negócio. Já pensou no quanto você pode aproveitar o seu terreno e ainda dar muita privacidade aos hóspedes oferecendo uma experiência inovadora? Para quem ficou curioso e achou que as minicasas são uma boa pedida, temos uma lista de modelos especiais da construtora Minha Casa Pré-Fabricada, especializada em casas de madeira e sempre com sugestões diversas para atender aquilo que você procura. Confira agora cada um dos 10 modelos selecionados. Quem sabe você encontra por aqui um novo cantinho para chamar de seu de uma maneira consciente e inovadora. Casa modelo Camp Meia Água de 10 metros quadrados, preço de R$ 8.974,79. Se você é do tipo que ama fachadas diferentes e ao mesmo tempo modernas, o modelo Camp Meia Água com certeza vai chamar a sua atenção. O formato retangular e sem janelas na parte da frente pode não ser o mais comum logo de cara, porém, conta com um toque de modernidade e compensa no estilo compacto. Se o seu dia a dia é corrido e o espaço de casa não é o que você mais precisa, adquirir um modelo inspirado em dormitórios de acampamento é perfeito. Além de prático e minimalista, ainda gera uma boa economia para o seu bolso. Casa modelo pousada pop 1.0 de 15 metros quadrados, preço de R$ 10.959,27. A segunda casa apresentada em nossa lista chega com o clássico formato que costumamos imaginar ao falar de uma residência. A diferença é que nesse caso temos mesmo um modelo mini. Apesar disso, essa aconchegante construção tem bastante coisa a oferecer. O modelo conta com uma sala de TV junto com um banheiro em alvenaria, dando um ar de modernidade ao espaço interno e mostrando que adaptações são bem-vindas se você quiser trazer diversidade nas acomodações, afinal, com uma mudança de decoração, agregando múltiplas funções ao espaço e separando o trabalho da vida no restante da casa. Casa modelo pousada pop 1.5 de 19 metros quadrados, preço de R$ 11.995,3. Se você está em busca de um modelo que seja ideal para qualquer tamanho de terreno, o pousada pop 1.5 com 19 metros quadrados se mostra uma ótima opção. Além da economia, graças ao preço atrativo, o visual também conta muito nesse modelo. Como o próprio nome já diz, ele é perfeito para investir em uma pousada, porém, isso não deixa de lado suas qualidades quando o assunto é construir um espaço minimalista para morar. O pousada pop 1.5 conta com portas e janelas clássicas, um espaçoso quarto em L que pode dar lugar a um closet ou ambiente para home office, e um banheiro em alvenaria. Tudo muito aconchegante e agradável, claramente um ambiente para você chamar de lar. Casa modelo Tiny House TH01 de 17 metros quadrados, preço de R$ 14.150,00. Apesar do nome, o modelo Tiny House TH01 conta com uma fachada imponente. Após o telhado da varanda, ele conta com uma pequena porção de parede em vidro, que faz com que a iluminação natural esteja garantida e ainda agrega um estilo único à casa. O modelo como um todo conta com uma espaçosa suíte, porém, ela pode se tornar o espaço comum da casa e com uma boa estruturação de imobília você consegue uma casa funcional com pouco espaço. Casa modelo pousada pop 1.4 de 24 metros quadrados, preço de R$ 14.664,16. O modelo pousada pop 1.4, além de possuir 24 metros quadrados, também é a oferta perfeita para quem ama dar um ar campestre ao ambiente em que vive. Ele possui um formato triangular graças ao telhado que acompanha toda a estrutura da casa até quase chegar ao chão, ganhando um estilo de cabana que te transporta diretamente para a natureza. As paredes da fachada projetadas para serem totalmente trabalhadas em vidro oferecem proximidade com o ambiente externo e perfeita iluminação. O modelo também conta internamente com um dormitório amplo que fica em conjunto com a cozinha e um banheiro em alvenaria. E aí, o que está achando dos modelos? Você moraria em uma mini casa? Conta pra gente nos comentários e aproveita para se inscrever no canal. Casa modelo pousada de 19 metros quadrados, preço de R$ 15.604,24. Mesmo com o nome pousada, esse modelo pode e deve ser considerado como uma opção para morar, especialmente se você for uma pessoa que busca aproveitar pouco espaço. Com o dormitório e banheiro, essa casa pode ser bem organizada para ser totalmente funcional com bom planejamento de móveis e também conta com uma varanda, que pode servir como lavanderia, além de um hall de entrada que abre espaço para uma decoração única. Casa modelo pousada POP 1.10 de 24 metros quadrados, preço de R$ 16.419,48. O modelo pousada POP 1.10 é do tipo que aposta em uma boa iluminação como ponto alto. Sua fachada é composta por uma grande porta em vidro e também possui as paredes laterais no mesmo material, o que melhora muito a iluminação natural, favorecendo ambientes pequenos. Esse modelo conta também com sala, cozinha e dormitório conjugados em formato de L, dando uma certa separação dos espaços pela localização e permitindo que mesmo em um ambiente aberto, existe uma composição mais espaçosa para os moradores. Além disso, o banheiro em alvenaria também tem um espaço ideal. Casa modelo POP 1.0 de 36 metros quadrados, preço de R$ 15.369,77. Com 36 metros quadrados e um formato mais retangular que chega a formar um L na planta por conta do hall de entrada, a casa oferece cômodos espaçosos. Para os amantes da sala e cozinha conjugadas, é bom ficar de olho no modelo POP 1.0, afinal, logo na entrada é possível encontrar esses dois ambientes em conjunto ao lado de um banheiro em alvenaria, suficientemente espaçoso. O quarto, apesar de não ser uma suíte, ganha um melhor aproveitamento de espaço e privacidade nos fundos da casa, com uma janela que pode contar com uma vista incrível. Casa modelo Tiny House TH-01 de 28 metros quadrados, preço de R$ 17.600,00. O modelo Tiny House TH-01 conta com uma clara boia em formato triangular na fachada, fazendo com que incida uma boa iluminação superior no espaço. Outro diferencial é seu hall de entrada, que possui um bom telhado, podendo dar lugar a uma ótima varanda. No espaço interno, sala e cozinha são conjugadas no andar inferior, onde também se localiza o banheiro em alvenaria. Subindo as escadas, é possível encontrar o dormitório, que fica em um mezanino, fazendo com que a iluminação da clara boia mencionada anteriormente favoreça todo o espaço, gerando maior amplitude. Casa modelo Pousada POP 1.8 de 32 metros quadrados, preço de R$ 17.630,00, Falando em iluminação, o último modelo de nossa lista é mestre nesse quesito. Afinal, a casa modelo Pousada POP 1.8 é um formato de cabana super diferente, graças a sua fachada com paredes totalmente em vidro. Além de toda a profundidade concedida por essa iluminação especial, o modelo também conta com um dormitório no mezanino e no andar de baixo, sala e cozinha conjugadas ganham espaço, juntamente a um banheiro em alvenaria. Esses foram os nossos modelos de inspiração para você que pensa em construir uma mini casa no Brasil. Todos os links com mais detalhes estão na descrição desse vídeo. Além desses, você encontra outras incríveis opções no site da construtora Minha Casa Pré-Fabricada, que é especialista quando o assunto é casa de madeira e possui um catálogo repleto de opções que com certeza vão estar de acordo com aquilo que você procura. Por lá, você coleta mais informações sobre os kits e também pode receber atendimento personalizado pelo WhatsApp. E lembre-se que esses valores são todos sem a mão de obra inclusa. Para isso, você precisa considerar bons profissionais da sua região. Pesquise bem antes de fazer a sua escolha e optar pelo modelo que tanto sonha em construir. Ah, e se você se interessou pela temática das tiny houses e o estilo de vida minimalista, aqui vão algumas dicas extras de programas que você pode assistir para aprender ainda mais e ainda se divertir. O primeiro é o programa da Netflix Movimento Tiny House, que conta com duas temporadas e episódios de 40 minutos. Nele, você conhece famílias dos Estados Unidos em processo de troca de casa para espaços menores e pode tirar várias ideias legais para sua própria construção. Já o segundo é o programa do GNT apresentado por Sabrina Sato, chamado Desapegue Se For Capaz. Nele, a apresentadora encontra famílias que precisam desapegar de itens que não são essenciais para obterem espaços mais funcionais. Apesar de não tratar exatamente de mini casas, o programa fomenta muito ideias de organização, reaproveitamento e maneiras de viver com menos. Os nomes dos programas listados como dica você também encontra na descrição do vídeo. Agora conta pra gente aqui nos comentários. Depois de ver todos esses modelos, deu vontade de construir uma mini casa? Qual desses modelos mais despertou o seu interesse? É difícil escolher o mais legal, não é mesmo? Aproveite pra deixar o seu like e ativar as notificações do nosso canal. Assim você fica por dentro de todos os novos vídeos que postamos. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima! Tchau!